Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vento que vem, vento que vai, vento do mar, vento do rio Que vai, vem, vem, vai, vai, vem, vem, vai Balança, balança, canoa, balança, balança no rio Vem a lua cheia no rio e o pôr do sol Vento que vem, vento que vai, vento do mar, vento do rio Que vai, vem, vem, vai, vai, vem, vem, vai Vento do rio 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 Vem tudo o vento, vento que vai Vem tudo o mar, vento do rio Que vai, vem, vem, vai Vai, vem, vem, vai Balança, balança a canoa Balança, balança no rio Vem a lua cheia no rio E o pôr do sol Lindo pôr do sol Vem tudo o que vem, vem tudo o que vai Vem tudo o mar, vento do rio Que vai, vem, vem, vai Vai, vem, vem, vai Só com vocês agora Balança, balança a canoa Balança, balança no rio Vem a lua cheia no rio E o pôr do sol E do pôr do sol Vem tudo o que vem, vem tudo o que vai Vem tudo o mar, vento do rio E vai, vem, vem, vai Vai, vem, 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 vai Balança, balança a canoa Balança, balança no rio Vem a lua cheia no rio E o pôr do sol Lindo pôr do sol Vem tudo o mar, vento do sol Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Escuta os pássaros cantar Brilha o rio ao ver o pôr do sol Canta, canta, pássaros, sonora do rio O sol que vai e vem, o som que vem e vai, só mora do rio Cantam o rio e o sol que vai, o sol que vai e vem, o som que vem e vai, só mora do rio E o sol que vai e vem, o som que vem e vai, só mora do rio Sonora dos rios, encantam os rios O sol que vai e vem, o som que vem e vai Sonora dos rios, encantam os rios Sonora dos rios, encantam os rios Sonora dos rios, encantam os rios Essa canção agora, ela se chama Pescador Ela é uma mistura toada, muito bom Uma influência da nossa região norte-nordeste Ali pelo eixo da nossa querida Bragança Praia de Ajuriteua Todo esse percurso norte-nordeste Belém, Bragança Essa canção se chama Pescador Em homenagem aos pescadores Dos arredores dessas regiões do Salgado E vamos de Pescador As margens do rio Caeté Vejo a cidade formosa Vem marujada Vem retumbom Vem despertar o meu coração Eu sigo o rio Caeté Eu sigo o rio, não largo não Sou pescador Não largo não Meu barco não Sou pescador Nas margens do rio Caeté Vejo a cidade formosa Vem marujada Vem marujada Vem retumbom Vem retumbom Vem despertar o meu coração Eu sigo o rio, não largo não Eu sigo o rio, não largo não Sou pescador Sou pescador Não largo não Meu barco não Sou pescador Sou pescador Eu sigo o rio É isso aí gente, essa é uma realização do governo do estado do Pará e fundação cultural do estado do Pará, luz e máscara e álcool gel e vamos de música e vamos de um carimbó, uma homenagem aos nossos mestres aqueles mestres que já se foram e deixaram suas histórias e também aqueles que ainda estão presentes, essa música se chama Verequete, Lucindo e Pinduca e vamos de carimbó aí na sua casa afaste o sofá, comece a dançar, faça sua festa na sua casa que nós estamos aqui também fazendo essa festa, nessa live maravilhosa e vamos de música Eô, dança e o carimbó Eô, siriá, siriá, siriá Eô, dança e o carimbó Siriá, 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 siriá Só vi verequete, Lucindo e Pinduca 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 Eô, dança e o carimbó Eô, siriá, siriá, siriá Eô, dança e o carimbó Siriá, 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 siriá Só vi verequete, Lucindo e Pinduca 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 Eô, dança e o carimbó Eô, siriá, siriá, siriá Eô, dança e o carimbó Siriá, 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 siriá Só vi vereguete em síndrome do cá 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 Eô, dança e o carimbó Eô, siriá, siriá, siriá Eô, dança e o carimbó Siriá, 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 siriá Só vi vereguete em síndrome do cá 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 Ficar em bó Eu sou do norte, terra tão forte, terra apanhada nos rios Terra verde, deixa antiga do Marajó, Bahia do Guajará Eu sou do norte, terra tão forte, terra apanhada nos rios Terra verde, deixa antiga do Marajó, Bahia do Guajará Pelas águas do rio Eu vou, canoando, canoando, canoando o pescador Até o sol raiar Eu vou, vou seguindo, vou seguindo, vou seguindo o pelo Ventanias que me levam A deriva ao pôr do sol Ventanias que me levam A deriva ao pôr do sol Pescador 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 Eu sou do norte, terra tão forte Terra apanhada nos rios Terra verde, deixa antiga do Marajó, Bahia do Guajará Eu sou do norte, terra tão forte, terra apanhada nos rios Terra verde, deixa antiga do Marajó, Bahia do Guajará Pelas águas do Guajará Pelas águas do rio Eu vou, canoando, 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 canoando o pescador Até o sol raiar Eu vou, vou seguindo, vou seguindo, vou seguindo o pelo rio Eu vou, canoando... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL VEM, 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 DANÇAR CARIBÓ VEM, 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 DANÇAR VEM, 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 DANÇAR CARIBÓ VEM, 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 DANÇAR CARIBÓ A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, gente. Tá dando pra dançar, tá dando pra curtir aí. Essa é mais uma live. A Fundação do Governo do Estado e a Fundação Cultural do Pará Use Máscara e Álcool em Gel. É isso aí. E compartilha aí o canal Pará Pai D'Égua com essas músicas aí. Pai D'Égua. Isso é o nosso Pará. Essa é a nossa música paraense. Vamos de brega. Pai D'Égua. 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 Não consigo acreditar Que tudo mudou, que tudo passou E não vejo mais aquele olhar Que brilhou o sol, que acende a paixão E você fechou as portas do seu coração Eu vou te esquecer Se inscreva no canal Preciso de alguém que quebre esse gelo Preciso de alguém pra me dar calor Acender minha paixão, acalmar meu coração Todo dia ela vem me procurar Sendo o que não gosta de mim Eu jogo meu romance, fico assim à toa Sempre diz pra mim Não faz assim Ela me faz perder a cabeça Você me faz perder a cabeça Você me faz perder a cabeça Você me faz perder a cabeça Preciso de alguém que quebre esse gelo Preciso de alguém pra me dar amor Pra acender minha paixão Pra acender minha paixão, acalmar meu coração Todo dia Todo dia ela vem me procurar Dizendo que precisa de mim Dizendo que precisa de mim Jogo meu romance Perder a cabeça Perder a cabeça Você me faz perder a cabeça Você me faz perder a cabeça A me faz perder a cabeça E aí O bênção E aí É isso aí, gente, essa live maravilhosa, isso aqui é mais uma programação da nossa querida Fundação Cultural. Governo do Estado do Pará, use máscara e álcool em gel. Vamos de música, vamos de mais canções com toadas, essa música se chama Cidade Formosa, é uma canção que fala das cidades pequenas, o nativo quando ele sai para a cidade grande, sempre fica aquela saudade de voltar para sua casa, a sua cidade formosa. Oh, eu vou voltar Minha cidade formosa, minha querida pequena Vou, eu vou voltar Minha cidade formosa, minha querida pequena Minha cidade formosa, minha querida pequena Minha cidade formosa, minha querida pequena Onde o sol cedo acorda o rio pela manhã Minha cidade formosa, minha querida pequena Eu vou de barro Eu vou de barro Eu vou de barro Oh, eu vou voltar Minha cidade formosa, minha querida pequena Onde os passados voam e cantam pela manhã Minha cidade formosa, minha querida pequena Vou, eu vou voltar Minha cidade formosa, minha querida pequena Onde o sol cedo acorda o rio pela manhã Minha cidade formosa, minha querida pequena Eu vou de bar Eu vou de bar Rima, 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 rima dor Eu vou de bar Rima, 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 rima dor Se inscreva no canal 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 E aí